A inteligência artificial é algo que eu já o defendi há alguns tempos, não tanto como inteligência artificial, mas como é que a relação de dados pode ser importante para a criatividade. E hoje em dia estamos mais longe ainda, hoje em dia nós temos um mecanismo que aprenda esses dados e que nos pode dar sugestões de criatividade para chegarmos ao consumidor. Na prática ele não faz criatividade, na prática ele sugere, ou melhor, dá-nos estruturas que nós podemos usar para criativamente chegar às pessoas oferecendo-lhes aquilo que elas realmente querem. Agora, estamos a falar de dois endpoints, não é? Temos sempre aquele princípio máximo do early adopter e daquela pessoa que compra o iPhone 4 agora porque já ninguém mais usa e mesmo para ela acha que é uma evolução. Vamos ter sempre essas empresas, vamos ter sempre essas pessoas que agora descobriram no Facebook, só agora, para comunicar e há aquelas que já estão usando sistemas de inteligência artificial para gerar leads porque já conseguem entender o perfil ou detalhe de que aquela pessoa que entrou ali já teve um histórico passado juntamente com outras 100 mil pessoas e que permite oferecer aquilo que realmente interessa a pessoa, ao consumidor. São caminhos completamente distantes. Agora, há uma realidade. Eu acho que nós na inteligência artificial está a acontecer o mesmo que aconteceu quando falámos de internet no início. A internet no início era um bicho de sete cabeças e hoje em dia é acessível, é totalmente acessível. Eu, se quiser, sair daqui da nossa conversa, criar um blog em 10 minutos, crio e acho que as pessoas às vezes esquecem nós temos a capacidade de comunicar com o mundo. Coreia do Norte, Irã, talvez, exceção de não conseguir interessa só no nosso site, mais dos outros países, mas nós na realidade, ao fazermos um blog e publicarmos, estamos a comunicar com o mundo. O mundo pode é não saber que existimos, depois aí é um desafio a seguir. Mas há essa capacidade, eu posso sair daqui, crio uma loja online, vou a uma plataforma, crio uma loja e posso começar a vender produto em menos de 24 horas. Acho que esse poder nunca foi tão bom, tão barato e tão acessível como é hoje em dia. Que é uma coisa magnífica. E a inteligência artificial é praticamente o mesmo. Nós começamos a ter inteligência artificial integrada no nosso dia-a-dia, nestas novas ferramentas, que quando damos por ela, ela já existe, sem darmos por isso, e estamos a fazer inteligência artificial e vamos aí todos contentes para o mercado e dizer, nós usamos machine learning. Pois, já, como se calhar agora eu já posso dizer outras coisas, eu posso usar plataformas que se calhar há 10 anos atrás, ou há 5 até, era uma coisa muito complexa, e a gente dizia, eu tenho uma loja online. Já, fizeste um login no Shopify e a coisa ficou feita. Mas eu acho que essa acessibilidade é gira. Mas vamos ter sempre pessoas muito à frente e pessoas massificadas e aquelas que vêm no fim. Faz parte. Faz parte.